Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu quero trazer uma palavra para a sua edificação que vai falar a respeito da mulher cananeia, uma mãe que estava com uma filha miseravelmente endemoniada dentro de casa. Ela vai até Jesus e vai dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E o texto vai dizer que Jesus não lhe respondeu palavra. Agora observe uma coisa, o texto não diz que Jesus respondeu nada, o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra. E você precisa saber interpretar as palavras de Jesus, porque o fato de Jesus não dizer palavra não significa que ele está dizendo nada. Ele não disse palavra, mas ele pode se manifestar de outras formas para revelar a vontade dele na sua vida. Você quer um exemplo? A menina está namorando um menino, e de repente ela observa que esse menino bate na mãe, e ela está querendo casar com esse menino. Será que realmente essa menina deve casar com esse menino? E será que Deus não disse nada? Deus está mostrando para essa menina qual é o caráter desse menino. Deus não falou palavra, mas Deus está mostrando para ela quem é esse rapaz. Você quer um outro exemplo? O rapaz está doido para fechar um negócio. Ele está querendo de todas as formas fechar um negócio, fechar um trabalho. Só que Ele está vendo as coisas se desenrolarem de maneira errada. Ele está vendo que há corrupção nesse negócio. Ele está vendo que há uma forma errada de se levar a esse negócio. Ele vai realmente fechar? Será que Deus não falou nada? Deus pode não ter falado palavra, mas Deus pode estar mostrando para Ele que não é tempo de Ele fechar. Por isso, se atente à vontade de Deus na sua vida, porque nem sempre Deus vai falar com palavras. Às vezes Deus pode usar um vídeo, às vezes Deus pode usar uma frase, às vezes Deus pode usar uma situação, às vezes Deus pode usar um índio para falar com você. Guarda essa palavra no teu coração e acredite, existem várias formas de Deus falar com o seu homem. Um abraço, paz, Senhor, bom dia. Tchau.